O meu nome é Clara Palma, tenho 53 anos e vivo em Beja há 45. Sou formada em Psicologia Social e trabalho na EDIA há 26 anos na área de Recursos Humanos. O bem-estar e felicidade dos outros é uma constante preocupação para mim e estou sempre disponível para ajudar quem precisa. A minha paixão são as pessoas, o cuidar delas, o comunicar com elas. Foi esse o espírito que me levou a aceitar o convite do Paulo Orsénio para fazer parte da candidatura Sentir Beja. Mas não foi esse o único motivo. Conheço o Paulo há muitos anos e sempre lhe reconheci qualidades que considero importantes. Trabalhador, simpático, honesto, transparente na sua ação e comunicação. Enquanto munícipe, agradeço as informações detalhadas ao pormenor sobre todos os trabalhos desenvolvidos pela Câmara Municipal e com a correspondente prestação de contas ao cêntimo. Essa informação dada pelo próprio Presidente permite a todos e a todas saber o que se faz e quanto custa. O que o atual Executivo da Câmara Municipal fez por Beja é bem visível na cidade e restantes freguesias do Conselho. Os investimentos feitos no Centro Histórico de Beja estão à vista. A zona do Castelo, o Largo dos Prazeres e a Praça da República, a Rua dos Infantes e a zona do Museu, entre muitas outras intervenções. Há outras medidas que não têm impacto visual, mas que fazem toda a diferença na vida dos munícipes. Estou a pensar, por exemplo, na redução tarifária dos transportes públicos, que se traduziu numa maior disponibilidade financeira para as famílias, o que é significativo, principalmente para aqueles que têm maiores dificuldades e necessidades. São apenas dois exemplos do muito que se fez neste mandato, um projeto completamente atípico, em que quase metade dele implicou ajustamentos e criação de novas formas de trabalho para permitir concretizar os projetos e, ao mesmo tempo, acautelar os cuidados em relação à pandemia Covid. Muito se fez e muito há a fazer, porque o trabalho autárquico nunca se esgota. Por isso, estou muito feliz por ter aceitado o convite do Paulo Arsénio para integrar esta equipa. Porque, para mim, sentir Beja é uma oportunidade para servir Beja. Dia 26 de setembro, vota na candidatura Sentir Beja, vota no Partido Socialista, vota Paulo Arsénio. Dia 26 de setembro, vota na candidatura Sentir Beja.